Olá, bom dia! Uma ótima manhã de quinta-feira pra você. Estamos ao vivo, direto do estúdio da TV Canção Nova, em São Paulo. A gente começa essa edição vendo como fica o tempo em Brasília. Na capital federal, o dia vai ser de sol, com algumas nuvens, mas continua sem chuva. Máxima de 33 graus. E o Canção Nova Notícias de hoje deixa você mais perto do Papa. De Roma, nossa equipe mostra o final da visita de Francisco ao Cazaquistão. Direto do país asiático, um jornalista conta como foi o encontro do Papa com os líderes religiosos. Aqui no Brasil, um sacerdote comenta os assuntos centrais dessa viagem. Fique conosco, o Canção Nova Notícias está no ar. O Papa concluiu a viagem ao Cazaquistão. Francisco foi ao país asiático para participar de um encontro com líderes religiosos. E nós vamos saber agora os detalhes dessa visita com Danúbia Gleice. Danúbia, quais são os compromissos que o Papa teve hoje? Quais foram esses compromissos? Bom dia! Olá, Elane. Bom dia a você e a todos. Esta manhã, o Papa Francisco celebrou uma missa e se reuniu com jesuítas que vivem no Cazaquistão. Depois teve um encontro com bispos, padres, seminaristas, consagrados e agentes de pastoral na Catedral de Nasurtã. Em seu discurso, Francisco disse estar feliz por estar no país e por saudar a Conferência Episcopal da Ásia Central. Declarou ter encontrado uma igreja feita de muitos rostos, histórias e tradições diferentes, mas todas unidas por uma única fé em Cristo Jesus e expressou Vocês vieram de lugares e países diferentes, mas a beleza da igreja está nisto, em sermos uma única família na qual ninguém é estrangeiro. Repetiu, ninguém é estrangeiro na igreja. Somos o único povo santo de Deus, rico de tantos povos. O Papa também destacou duas palavras usadas pelo apóstolo Paulo, Herança e promessa, dizendo que uma igreja, por um lado, sempre herda uma história, é sempre filha de um primeiro anúncio do Evangelho. Por outro, é também a comunidade daqueles que viram cumprir-se em Jesus a promessa de Deus e como filhos da ressurreição, vivem na esperança da sua realização futura e que a promessa do Evangelho é o futuro de Deus que vem ao nosso encontro. E por último, Francisco participou da leitura da declaração final e conclusão do Congresso. De lá, seguiu para o aeroporto. A chegada aqui em Roma está prevista para as 8 da noite. De Roma, Danubia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E o jornalista Alexei Gotovski, que acompanhou a viagem do Papa ao Cazaquistão, compartilhou conosco as impressões deste encontro. Bom dia, Alexei! Olá, Elane! Olá, Elane! Olha, o momento mais importante desta visita do Papa Francisco ao Cazaquistão foi com certeza um momento religioso. Ele encontrou 81 líderes religiosos e afirmou que a saída para a crise mundial é o diálogo e a paz. Um momento muito forte foi quando o Papa Francisco disse que não devemos esquecer daqueles que estão nas periferias existenciais, crianças nascidas e não nascidas, idosos e imigrantes. Hoje o Santo Padre encontrou diversos líderes, muitos aguardavam a vinda do patriarca de Moscou, mas ele não veio. Ele enviou uma delegação e o Papa Francisco quis encontrar esse grupo. Não sabemos o conteúdo dessa reunião, mas esperamos e desejamos que tenham conversado sobre a paz, certamente a paz na Ucrânia, onde as duas nações estão em guerra. Em relação aos católicos que vivem aqui no Cazaquistão, tive a oportunidade de conversar com diversos peregrinos. Eles estavam muito felizes. O Cazaquistão é um país muito distante de Roma e do mundo católico. Eu conversei com o rapaz e ele me contou que para ele o momento mais importante era rezar com o Papa e participar da missa. Obrigada, Alexei. Bom, e sobre essa viagem do Papa ao Cazaquistão, nossa equipe conversou com um doutor em direito canônico, Monsenhor André Sampaio, que fez um panorama dos principais assuntos tratados pelo Santo Padre. Chega um país onde a transição democrática está se instalando e as relações com os Estados vizinhos se cruzam com receios de fundamentalismos, enquanto se observam os novos cenários previstos pela invasão da Rússia à Ucrânia. Nos diz o Papa, é hora de evitar a acentuação de rivalidades e o reforço de blocos contrapostos. Precisamos de que líderes, em nível internacional, permitam aos povos compreenderem e se dialogarem. E já em um novo espírito de Helsing, a vontade de reforçar o multilateralismo, de construir um mundo mais estável e pacífico, pensando nas novas gerações. O Papa Francisco pensa no futuro do mundo, pensa no futuro da humanidade, mas não se rende, obviamente, à lógica tremenda e sem saída da escala militar que ameaça destruir a humanidade e, por isso, continua a indicar caminhos concretos para a paz. Caminhos que saiam das velhas lógicas das alianças militares, das colonizações econômicas, do poder avassalador dos grandes e dos fortes a nível internacional, no mercado de armas e do tráfico de seres humanos. Da capital, Cazaquistã, de Nur-Sultan, onde, em setembro de 2001, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, em um momento trágico da história humana, elevou o seu grito para tirar qualquer justificativa ao terrorismo e à violência que abusam do nome de Deus. E agora, seu sucessor Francisco, pede para renovar o espírito que, em 75, levou os passos a passos concretos, o diálogo entre o Oriente e o Ocidente. Ora, destaco aqui, nessa visita à presença, na sétima edição do Congresso de Líderes Mundiais e Religiões Tradicionais, que está se realizando agora, 14 e 15 de setembro, em Nur-Sultan, e o Papa Francisco diz, Se o Criador, a quem dedicamos a existência, deu origem à vida humana, como podemos nós, que nos professamos, crentes, consentir que a mesma seja destruída? Como podemos pensar que os homens do nosso tempo, muitos dos quais vivem como se Deus não existisse, estejam motivados para se comprometer no diálogo desrespeitoso e responsável, se as grandes religiões que constituem a alma de tantas culturas e tradições, não se empenham ativamente pela paz? Nunca, nunca justifiquemos a violência. Não permitamos que o sagrado seja instrumentalizado por aquilo que é profano. O sagrado não seja o suporte do poder, e o poder não se vale de suportes da sacralidade. O Papa foi, e este grande mensageiro, da paz, da esperança e da fraternidade. É isso mesmo, o Papa foi ao país como mensageiro da paz e da unidade. E agora você confere um resumo dos principais momentos dessa visita do Papa Francisco. Francisco disse estar honrado por visitar o país como peregrino de paz à procura de diálogo e unidade. O Santo Padre relembrou o discurso do Papa João Paulo II em 2001. Terra de mártires e de crentes, de deportados e heróis, pensadores e artistas, gloriosa história de cultura, humanidade e sofrimento. A fonte do sucesso é a unidade. Ao citar este provérbio local, o pontífice afirma que o Cazaquistão compõe uma sinfonia extraordinária, um laboratório multiétnico, multicultural e multireligioso, único, revelando a sua peculiar vocação, que é de ser um país do encontro. O pontífice iniciou seu discurso dizendo que o mundo espera uma religiosidade autêntica e criticou tanto o fundamentalismo, que corrói toda a crença, como a suspeita e desprezo da religião, como se fosse um fator que desestabiliza a sociedade. Para o Papa, as religiões não são problema, mas parte da solução para uma convivência mais harmoniosa. A liberdade religiosa também mereceu destaque em seu discurso. Francisco explicou que propor a crença, sem nunca a impor, é a prática correta do anúncio, o que é diferente do proselitismo e doutrinamento de que todos são chamados a manter distância. Na Humilia, Francisco refletiu as duas imagens das serpentes, a venenosa que morde e a serpente que salva, citada no livro dos números. Lembrou que no Cazaquistão não faltaram as mordidas dolorosas. Penso nas serpentes venenosas da violência, da perseguição ateísta, em que foi ameaçada a liberdade do povo e ferida a sua dignidade. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que tudo o que nele crê tenha a vida eterna, afirmou o Papa. Francisco disse também que no madeiro da cruz, Cristo tirou o veneno da serpente do mal, e que ser cristão significa viver sem venenos, não murmurar, acusar, criticar os outros, disseminar as obras do mal, não poluir o mundo com o pecado e a desconfiança que vem do maligno, e ainda pediu. Não age em nós qualquer veneno de morte, ao contrário, rezemos para que pela graça de Deus possamos nos tornar cada vez mais cristãos, testemunhas alegres de vida nova, de amor, de paz. E assim a gente encerra o CN Notícias de hoje. Continue aqui na TV Canção Nova com a nossa quinta-feira de adoração. Você fica com imagens aqui de São Paulo. Fique com Deus, até a próxima. Fique com Deus.